Olá, sejam bem-vindos ao Conversas Musicais com Sérgio Martins. Eu sou, obviamente, Sérgio Martins e o convidado de hoje tem uma lista tão extensa que eu fui obrigado a pegar o celular. São 1.300 composições cadastradas, 76 fonogramas, você está entre os 10 maiores compositores mais gravados no Brasil nos últimos 5 anos e o primeiro no secular. A gente recebe Thales Lessa. É tudo isso mesmo? Cara, que felicidade estar aqui com você, Sérgio, por contar um pouco da história e saber também desses números. Isso dá muito orgulho para a gente, que trabalha há tanto tempo com isso, já são mais de 15 anos. Acho que a primeira música realmente estourada no Brasil já tem uns 13 anos já. Qual foi? Foi a Só Vou Beber Mais Hoje. Já fiz uma promessa que Deus vai me ajudar. Fiz essa música lá em Araxá um dia. Acordei e fiz a música. Não tinha inspiração, não teve negócio de ficar caçando alguma coisa. Deus mandou, acordei e fiz. E aí tive a oportunidade de conhecer o Humberto Ronaldo numa passagem de som lá um dia. Falei para eles que era cantor, que era compositor. Ah, mandou umas músicas para a gente. Um belo dia eu mandei essa. E aí foi a música que eu sempre falo que mudou a minha vida, né? E aí, naquela música, os cantores do Humberto Ronaldo começam a falar de mim para outros cantores. Eu morando em Minas, o povo de Goiânia meia dois me ligando. O Lessa, tem mais música aí? Você mora aqui? Como é que faz para te encontrar? Rapaz, precisa ir embora disso aqui para você laçar para Goiânia. E aí, quando eu venho para Goiânia, começa a acontecer a ficar maior a história da gente. E aí, sem dúvida nenhuma, gravar mais com as pessoas. Agora, desculpa te perguntar assim, mas como é que você passa dessa fase do chato com a fitinha, né? Ou chato com o CD, para ser um cara requisitado assim? Quantos não você já recebeu? Cara, o Sérgio, eu acho que eu fui, eu sempre falo que eu fui muito abençoado, né? Porque essa oportunidade de conhecer o Humberto e o Ronaldo, mas foi praticamente o Humberto. Na passagem de som, eu era amigo dos caras que estavam fazendo o evento. E aí, obviamente, a humildade e o jeito que o Humberto me atendeu contribuiu para tudo isso. E a sorte e, sei lá, a graça de Deus, daquela música, a Só Vou Beber Mais Hoje, fazer todo esse papel, eu acho que isso me atalhou muito para chegar em outros artistas, né? Que eu já tinha alguma coisa, né, para falar, né? Pô, eu fiz a Só Vou Beber Mais Hoje. E alguns artistas já me abordavam com esse assunto. Pô, eu queria uma Só Vou Beber Mais Hoje, você não tem aí? Então, isso, quando eu chego em Goiânia, além da Só Vou Beber Mais Hoje, eu já tinha algumas outras músicas andando, assim. Então, isso me ajudou demais, atalhou muito esse caminho de não só ficar abordando, mas também de ser procurado naquela época, né? Então, isso foi muito bom. Mas antes disso, obviamente, eu ficava ali todo dia no Araxá, ali, em Nova Ponte, fazendo músicas. Eu falo para todo mundo que eu fazia 25 músicas por semana. E aí, como eu tinha uma banda, na banda eu comecei a testar aquele negócio, né? Testava uma música ali, outra que eu tinha feito e tal. E aí vem a história de eu poder conhecer os meninos. Eu acho que eu tive essa sorte, né, de já ter sido abençoado com a primeira música, num artista de renome, essa música fazer todo esse sucesso. E aí, escancar as portas para mim. Você nasceu em Minas, né? Agora, morou um tempo ali em Juazeiro, no norte. Exato, verdade. Está morando em Goiânia. De que maneira isso afeta a música que você faz? Você vai pegando alguma coisa, sei lá, um pouco do estilo daqui, um pouco do estilo dali, você já tem uma musicalidade definida, assim? Legal isso, cara. Eu acho que eu sempre fui bem eclético na questão de compor, né? Eu tenho uma essência muito romântica. Isso, quem me conhece intimamente sabe que eu faço, tipo, dez músicas, sete são românticas e três são músicas bem diferentes. Mas eu acho que cada região dessas contribui para que essas ideias diferentes acabem influenciando no que eu faço, né? O lance de eu morar no Nordeste ajudou demais essa transição de fazer uma carreira no Nordeste também, porque o Nordeste tem uma peculiaridade muito legal, que muitas coisas acontecem lá primeiro. E a rapidez que eles têm ali de não deixar a música deles esfriar, né? Tipo, praticamente toda semana, cada artista com uma música nova, com um estilo diferente. E isso me ajudou a trazer coisas para o sertanejo. Usando de exemplo, mais uma vez, o Humberto Ronaldo, eu lembro que eu estava sentindo lá no Nordeste que estava surgindo um ritmo, que na época era o batidão, um ritmo bem peculiar de um artista que chamava Aldair Playboy, na época. Aldair Playboy. É, e aí eu lembro do bater um negócio na minha e falar, cara, alguém no sertanejo tem que gravar isso rápido, antes de chegar lá. O Aldair Playboy, né? Que alguém grave lá e chame a atenção dos ouvintes do sertanejo esse ritmo novo. E aí eu faço a... Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. E aí faço ela com o Humberto Ronaldo. E aí eles têm toda a ideia de chamar um artista do... Estava ali expoente no funk, né? Que era o Jerry Smith. E acontece todo esse estouro com essa música. Então, acho que essas regiões de morar influenciam... Tem a sua influência, assim, no que eu faço. Na ideia, às vezes, de chegar mais rápido, com um certo estilo. Ajuda pra caramba. Você estava falando que você... A tua essência é de cantor romântico, né? Sim. Qual foi o primeiro compositor que bateu pra você? E qual foi uma hora de você falar... Putz, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Cara, as referências como composição... A minha primeira, se eu não me engano, foi com o Zezé, né? Vendo que o Zezé era um compositor. E aí tem outras referências que... Não sei se tem... Às vezes as pessoas nem imaginam que eu tenha. Que isso aqui é o Michael Jackson e o Alexandre Pires. São dois artistas ali que foram muito importantes. No meu crescimento, dos 13, da primeira banda até os 17, eu cheguei a imitar o Michael Jackson. Sério? Imitar o Michael Jackson. Agora, você fazia dancinha ou... Fazia dancinha, só o inglês. Mas eu tinha aquela referência ali do Michael Jackson, o artista mais completo de todos os tempos. Alexandre, um artista brasileiro para mim, um dos mais completos. E o Zezé, o compositor que fazia coisas assim, legais, que outros artistas gravavam, que tinha sua carreira. Então, aquilo ali contribuiu demais. Aí, óbvio, depois que você vai acertando uma música ou outra, que você vai entrando, de fato, no segmento, você começa a descobrir outras pessoas, né? O Márcio Franco, quando eu começo... O Márcio Franco? É a primeira memória sertaneja que eu tenho na minha cabeça, de acordar ali num sabadão, com 5, 6 anos de idade. E o meu pai escutando essa música, preparando a guitarra para fazer o solinho do milionário ali, o sábado inteiro, até ela acertar, meu amigo. E ficava ali. Aí, a primeira memória que eu tenho, sertaneja, é da... Ainda ontem, eu chorei de saudade do João Mineiro Marciano. Você sabe o que eu acho legal? Você vai entrevistar com os compositores célebres, como o Zezé e como o Titão Chororó. Como é que eles absorveram essas influências da música internacional e traduziram, né? Ou do chamado pop romântico. Quando você pega o Chororó, por exemplo, aquela tremidinha, né? Que ele dá na voz, como a gente chama o vibrato, assim, vem dos Bidis, né? Olha. Era uma banda. E o Zezé, uma vez, eu perguntei. Falei, pô, você tem um vibrato, não sei o quê? Você ouviu o Bidis como o Chororó? Ela falou assim, não, cara, era a Gileade. Que fez como... Essa coisa do derramado que o Gileade cantava influenciou o Zezé. Olha que legal. É, eu acho que nessa nossa geração, principalmente a sertaneja, a gente vê muitos artistas, né? O Zezé, eu acho que é um cara que influenciou, influencia milhares de cantores. A gente tem essa nova leva, o Jorge Matheus, eu acho que é um dos mais marcantes, assim. Você pega vários... Eu acho que hoje você pega bastante, assim, você entra uma mão falando de artistas que vieram com o timbre ali parecido, né? Talvez um pouco pelo estouro e pela grandeza do Jorge Matheus, influenciando isso. Eu, como sempre, tinha um timbre diferente. Eu meio que mesclei aquilo ali com o Alexandre Pires, que eu gostava. E aí, depois, você vai vendo a geração estourar, igual eu estava te falando nos bastidores. Pô, eu cheguei aqui, estava todo mundo compondo ainda. Quando eu olhei para o lado, estava todo mundo estourado. E aquilo ali vai ajudando. Aí você pega um pouco do Gustavo, um pouco do Luan, um pouco do Henrique, um pouco do Jorge. e vai tentando criar uma identidade, né? Eu acho que a minha identidade, assim, é um pouco diferente do comercial do Zão, que rola há alguns anos. Mas eu acho que isso também chega a ser uma vantagem, né? De poder ter um timbre diferente, poder cantar, interpretar de uma forma que até lembra alguém, mas na hora que a pessoa escuta o Papu, acho que é o Léa que você está cantando. Qual foi a contribuição que você acha que você trouxe para a composição? Vou te explicar um pouco melhor. Por exemplo, se a gente for pegar as raízes da música sertaneja, nem para a música caipira, você tinha aquela visão da vida no campo, da vaquinha, do boi, da roça. Aí ela ganha características mais urbanas. Quando ela estoura com o Zezé, com o Chitão e o Chororó, você tem um pouco do que foi chamado jocosamente de dor de coro, né? Do cara que foi traído, né? Acho o fio de cabelo da mulher. Ou o Zezé falando, né? Se eu não fui homem para você, naquela coração está em pedaço. E aí o Sorocaba me falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, cara, mudou o papo. Aí você tem uma canção que eu gosto, chamada Pagar Pau. Ele falou, ah, vem pagar pau para mim? E já depois veio essa geração mais de balada. O que o Thales Lessa trouxe? O que a tua geração trouxe? Cara, eu acho que a gente conseguiu... Acho que você está nesse mercado há 12, 13 anos, acertando em uma, duas, três, dez músicas por ano. Eu acho que é o fato de você conseguir acompanhar o que está acontecendo no cotidiano das pessoas, né? Tanto nas redes sociais, quanto nas rodas de balada, quanto em uma conversa íntima entre um casal. E toda vez que eu vou compor, além de eu sempre tentar fazer algo diferente, eu sempre imagino as pessoas se identificando com aquilo que eu estou fazendo. E aí a forma mais clara, mais cotidiana, e mais popular que eu conseguir pôr aquilo ali em letra e melodia, eu acho que isso faz com que a identificação seja rápida e que possivelmente a música vira um sucesso. Eu acho que o Thales Lessa, além dele ser um compositor que ele, graças a Deus, conseguiu trafegar em vários... e ainda consegue trafegar em vários segmentos, né? Ter uma música com, tipo, MC Cátria e ao mesmo tempo ter uma música com o Henrique Juliano, com a Marília, eu acho que isso tem algo diferente nisso. e eu acho que a questão é realmente a popularidade, né? É entender que cada segmento tem a sua importância e não tem uma discriminação, né? Com o ritmo, com o papo, porque eu sempre brinco com o que não é bom pra mim, o que é ruim pro meu ouvido, é o sucesso no ouvido do outro, é o sucesso na voz do outro. Então, eu sempre, às vezes, falo que a música que eu faço, às vezes eu deixo ela escolher. A gente tem várias histórias engraçadas que eu conto, de, por exemplo, uma vez eu fui fazer um camping de composição no Recife, que a gente tava lá, pro Israel Novais. Israel Novais estourado ali, naquele momento, e foi eu e mais alguns, acho que mais onze compositores, aquele clima massa. Nesse camping, fiz duas músicas em destaque, assim, muito bacanas, né? Que era Romance com Safadez e a Vai Que Beverez. E o camping era pro Israel Novais e a Romance com Safadez, grava Anitta e Safadão, Vai Que Beverez, grava Henrique e Juliano. Então, não adianta, dá uma música que escolhe, né? Essas histórias são muito engraçadas. Tem uma história com o Bruninho e o Davi, com o Luan Santana, que é a mesma coisa. O Davi vem pra Goiânia, Lessa, me ajuda com a audição. E aí a gente faz a audição, chama um monte de compositores. E eu tinha uma música ali, o Sérgio ali, que eu falei, cara, esse aqui eu já mostrei com uns 15. Ninguém grava esse trem, deve ser ruim. E aí o Davi vai embora e fala, Lessa, cadê a música? Cadê as minhas? Você não mostrou nem com um trem diferente. Rapaz, vou te mandar um negócio aí, mas tem uns 15 que já não gostou. Não me responsabiliza, né? Aí mandei pra ele, essa boca aí, ela só fala, eu também beija. E a música virou um estouro com ele e com o Luan. Então, eu passei a pensar, às vezes, pô, é a música que escolhe. Não tem jeito. É mesmo, cara? Acontece, cara. Acontece. Várias histórias que eu posso escrever aqui que são legais por isso, né? Pelo fato de não ter essa discriminação, de falar, pô, isso aqui é do cara. Aqui não é bom pra um, é o sucesso do outro. O que eu acho legal do sertanejo hoje, e as pessoas não conseguem entender isso, é que o sertanejo ele agrega, né? Virou um guarda-chuva onde cabe todo mundo, né? Ah, vem o funkeiro, vambora. Tem um cara, sei lá, o heavy metal do demônio, vamos, vamos lá, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Como é que foi compor pro Catra e ter uma música gravada pela Anitta, por exemplo? Cara, são realizações de sonho, né, cara? Porque acho que esse lado meu eclético de admirar todos os ritmos faz com que eu sonhe também em gravar com essa galera, né? O Catra, a gente teve uma influência legal de quem tava produzindo ele, né? Que foi o Glenn, o Glennir Michael. O Glenn era aqui de Goiânia. O Glenn era fantástico, é. O Glenn é fantástico, e aí o Glenn me deu essa oportunidade, falou, cara, eu vou fazer o Catra, se você quiser ele fazer alguma loucura. E aí eu lembro que eu tava na minha casa e um amigo meu, o compositor, tinha feito a mala falsa comigo, o Bruno, no Gigamonte, hoje se chama de Gigamonte, a gente chamava de Bruno Mandioca. Aí o Mandioca brincando lá um dia comigo lá na casa, indo pra casa dele, e ficou cantarolando Pepeca Chora, Pepeca Chora. O que é isso que esse cara tá falando? E anotei isso lá no meu lembrete, o Bruno foi embora, lembrei do Glennir do trem do carro, falei, cara, é agora. Peguei esse Pepeca Chora Pepeca Chora. E fiz um... Ah, pode falar, né? Você é porra! E fiz uma música inteira lá, e mandei pro Glennir, falei, pô, mas eu fiz uma música que tem a minha e sua, tá? E, rapaz, sério? E aí aconteceu. Agora o fato da Anitta com o Wesley tem uma coisa muito marcante, que quando o Wesley pegou essa música, ele virou pra mim com essas palavras, e falou, Lécia, vou gravar essa música com a Anitta, só não sei quando. E aí falei que os outros meninos tinham feito a música, eu falei, o Wesley falou que vai gravar com a Anitta, não vai gravar com a Anitta, tá louco? E depois de um ano, ele grava a música com a Anitta, e é legal demais ver vídeos de shows da Anitta, que as pessoas me marcam até hoje, ela cantando essa música. É, velho? O que a Anitta representa, né? O que a Anitta representa pra nós compositores, que na pandemia ela defendeu uma causa gigantesca nossa. Eu acho que quem não a admirava passou a admirar demais, e eu já era muito fã dela. Mas a importância que eu acho que ela tem, eu acho que a Anitta tem certeza que ela tem pra música brasileira, pras mulheres também, o jeito que ela desbrava as coisas e realiza as coisas. Foi uma grande realização de sonho. Ainda tem vários pra realizar, mas esses aí foram especiais. Agora, essa é uma piada pronta, né, cara? Uma canção chamada Pepeca Chora só podia ser composta por um cara chamado Mandioca, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu acho muito legal quando a gente faz, é justamente dar uma espécie de conselho de como é que se sobressa. A gente tava falando justamente sobre isso, né? Você faz um hit, isso não quer garantir que você vai ser sucesso a vida inteira. Você tem que ficar ralando ali. O que você aconselharia pra uma pessoa que tá começando? Se eu fui gravado por diversos estilos musicais, por diversos compositores, qual é a principal preocupação que um compositor tem que ter? Ele tem que compor todo dia? Ele tem que estar atento aos gêneros que estão bombando? Qual é o, digamos assim, o segredo? Cara, eu acho que ser mírico já respondeu a algumas coisas. Eu acho que o lance da composição alto nível, ela tem que ser encarada com responsabilidade, né? Tudo bem, é um dom mágico. Eu conheço compositores que ficam meio, você compor, um dia compõe e faz um sucesso. Mas eu acho que aquelas pessoas que se propõem a trabalharem bastante, o que eu sempre falo pra alguns compositores é isso. Cara, componha, componha bastante. Se desafia a fazer o diferente. Quando me perguntam qual que é a melhor música que você fez, eu falo, ah, que eu vou fazer amanhã ou daqui a pouco e tal. Porque eu sempre quero fazer algo melhor do que eu já fiz. E sempre que eu posso passar um conselho pra galera é essa, cara. Se preocupem com fazer diferente, ao mesmo tempo façam bastante. Treinem bastante. É um treinamento. Óbvio que você tem uma inspiração ali, óbvio que tem coisas divinas que acontecem, não tem explicação. Mas eu acho que o trabalho, ele devolve o trabalho. Não tem nada que supere o trabalho, né? E se preocupar também, igual eu estava falando aí pra você, o lance de estourar uma música, hoje em dia, eu acho que não é uma coisa tão difícil. Se você trabalha muito, se você está ali acompanhando, bem relacionado, vai acontecer a qualquer momento. Mas aí o que vem depois? O que você vai fazer depois que essa música estoura? Você está preparado com músicas tão boas quanto pra poder atender a demanda? Eu acho que essa preocupação também é importantíssima de você entender que eu tenho uma música boa aqui, mas eu tenho que ter no mínimo mais umas 20 boas pra eu me manter nisso aqui, pra eu conseguir criar um, entre aspas, um legado, né? Eu acho que quando eu comecei a entender a minha missão na composição, acho que o fator principal que eu sempre pensei enquanto eu, no dia que eu me for desse plano, é deixar um legado nas pessoas, não pras pessoas. Vai ter aqui, né? Vai ter os meus bens materiais, vai ter um negócio aí pra galera brigar e caçar confusão. Mas o que eu deixei nessas pessoas? Você tem um bom advogado já? Já. Será que na hora que a galera sentar assim com o violão vai não vão lembrar de mim, né? Quando essa fez, a gente podia pegar aquela referência e tal, eu acho que isso vai ser o mais bacana que eu vou poder deixar aí, é algo nas pessoas. Então, você que tá aí, você que tá começando a sua composição, trabalha bastante, foca bastante no que você quer e o trabalho devolve e se preocupa que quando você acertar, você tem que ter ali a munição. Tá continuando. Agora, você foi, como a gente pode dizer, pro outro lado do balcão. Você continua compositor, mas agora você é um artista solo. Aí, eu suponho que o desafio seja diferente, né? Cara, você acredita que pra mim o desafio é o mesmo? Ah. Porque a gente... Porque você já tinha, desculpa, mas você já tinha essa experiência como cantor antes? Exato. Eu sempre vivi nessa loucura, né? De ter a minha carreira de cantor, óbvio. De ainda não ter acertado a música Amílva Nacional, igual aconteceu agora, tá acontecendo agora com a cabeça do namorado moça. Mas eu sempre tive ali naquela correria de fazer o meu trampo e, ao mesmo tempo, abastecer o resto da galera, né? E eu acho que o fato de eu, além de me compor sozinho, ter as turmas que eu trafego, isso ajuda, né? Porque eu consigo criar uma quantidade legal. Pô, o que não serve pra mim é o sucesso do outro. E assim vai, assim vai. E eu consigo me manter, entre aspas, no mercado. Não que seja uma obrigação, mas é o que eu gosto, é o que eu amo, né, cara? E eu sei que tem gente que espera algo de mim. Eu sei que o cara vai fazer um repertório, ele, na cabeça dele, um artista que eu gravo há 10 anos, há 5 anos, o cara fala, pô, será que a minha colestra tá pronta lá? Ele já fez, então eu adoro isso, entre aspas, pressão de, não só tentar fazer o meu trampo dar certo, mas abastecer e fazer isso. Quando você compõe, você fala, essa é minha, essa eu vou guardar pra não sei quem, essa eu vou guardar. Como é que funciona isso na tua cabeça? Tá acontecendo muito isso agora, tá acontecendo bastante isso agora. Eu falo do exemplo da Cadê Seu Amorado, que foi uma das últimas músicas dos últimos anos que eu fiz, que eu não quis mostrar pra ninguém, né? Eu comecei a mostrar ela em rodas, testando, assim, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo e tal. Mas tem artistas que você já cria um DNA, acho que pelo fato de muito tempo você trabalhar com ele, então fica fácil de você, pô, isso aqui é a cara do Henrique, deixa eu mandar pra ele, pô, isso aqui é a cara das Mayara, deixa eu mandar pra ela, isso aqui é a cara do Jorge, aí o Jorge se põe a mandar, porque ele não é fácil. Põe a mandar umas 50, 15. Isso é testa. Você sabe que uma vez eu entrevistei o Michael Sullivan, e ele falou uma coisa tão bonita, porque assim, ele conheceu o Tim Maia quando o Tim Maia não era nada, assim, né? E aí o Sullivan cantava no Renato e seus Blue Caps, que era uma banda de bairro, e ele me falava assim, de vez em quando eu pegava uma canção do Tim Maia, se ela tocava Primavera, ou tocava Azul da Cor do Mar, só pra ver como é que é a reação do público. E quando eu vi que as pessoas começavam a gostar, às vezes até pedia, ele falou pro Tim, falou, pô, essa vai estourar, essa já tá estourada aqui. Ah, isso aí, eu sei, eu faço bastante. Eu sei de artistas que fazem isso bastante, né? Eu sei de artistas, amigos meus, que estão muito estourados, que fazem muito isso com as composições que eles gostam. Por exemplo, eu mando uma composição pra certo artista, e aí ele, ah, cara, terça-feira, vou fazer um churrasco que chama a galera dele, e põe aquilo ali no som. Aí ele fica observando, um cantando, o outro cantando, depois dá uma pergunta, se eu gostava dessa música. eu tava pensando em gravar, eu conheço uns dois, três artistas que fazem isso. Foi o que eu fiz com a Cadeção Orada Moça, eu fui meio que testando ela aqui, outra ali, e o bom de quando você tá numa rotina de show, no Nordeste, eu fazia muito isso, que pela rapidez das músicas, então toda semana eu testava a aula, pô, acho que isso aqui pode viralizar, vamos fazer no show, sabe? Vai se rola. Então acontece demais, eu faço, ainda faço muito isso, mas eu acho engraçado, artistas de um escalão gigantesco, fazerem isso assim, de uma forma que ninguém perceba, eu acho muito inteligente, né, do cara fazer isso, isso mantendo. No seu show, obviamente, toca o sucesso que você fez, isso que deve ser legal, né, da pessoa tá lá, por exemplo, tá indo por sua causa, por causa do caderno, seu namorado moço, você começa a dizer, você fala que eu falava, pô, mas essa é dele? Pô, essa é dele? É, essa aí também? Cara, essa é a parte mais legal do meu projeto, assim, porque eu não abro mão disso, né, meu show, ele é 90, 95% autoral, e as reações, mentiras, cara, mentiroso, deixa eu ver aqui no YouTube, ver se tem o nome dele, cara, isso é muito engraçado, e lá no Nordeste, cara, era tão engraçado isso, que o meu empresário vendia show, porque todo ano eu faço um videozinho ali, de composição, eu vou atualizando o meu canal do YouTube, ó, esse ano saiba mais essa, tem mais essa, saiba mais essa, tem mais essa, e aí o meu empresário começou a vender show lá no Nordeste, com esse vídeo, e aí eu lembro de eu chegar em cidades, pô, muitas cidades, que eu fazia muito o estado do Maranhão também, e eu chegava lá, tá o prefeito com a esposa me esperando, você vai cantar esse vídeo aqui hoje? Pô, cara, eu não tô crendo tanto esse cara que vocês conheciam, o cara tinha pagado pra ver se era verdade, e aí não era show, virava aquela festa, aquela comemoração, essa parte das reações das pessoas é, acho que é a mais legal, é de você olhar assim o que você fez ali, e falar, cara, é foda, deu certo, tá acontecendo aqui comigo agora nesse momento. O que que eu fiz, eu acho que é engraçado essa coisa, né, você falou, não, eu fiz a música tal, o cara olha, aham, tá, eu lembro uma vez, o Chororó me falou, uma vez que o, a primeira vez que ele sonou no Chacrinha, né, e aí o Chacrinha falou, um milhão de discos vendidos com fio de cabelo, tal, assim, de compacto, aí disse que a Fernanda Montenegro, a grande atriz, tava olhando e falou assim, pá, imagina que esses caipiros, aí venderam um milhão, tal, aí a Noelia, a mulher chorou, falou assim, é verdade, moça, tá cheio de discos de ouro, lá, isso é bacana demais, né, cara, é bacana demais, e toda vez que isso acontece, eu fico cada vez mais grato a Deus, grato aos artistas, porque se você parar pra pensar, ontem a gente até, tava participando de um DVD com um grande amigo nosso, compositor, e eu tava falando isso numa roda, se você para pra pensar, é o final, finalmente de tudo, né, o cara que tá na bilheteria, aquela multidão tá entrando, o cara, até o roteio que tá acontecendo, o segurança que ganhou emprego no final de semana, o pipoqueiro que tá ali, tudo isso tá acontecendo, porque uma turma, um cara pegou um violão, num cantinho, e fez algo, e acreditou, e mandou pra um artista, o artista que colocou energia, acreditou naquilo ali, e fez toda essa, essa, essa roda, né, esse, essa, como fala, essa engrenagem, pra que isso tudo acontecesse, né, pra chegar nesse, finalmente maravilhoso, que é a hora do show, é a hora da explosão, esgota ingresso, explode nas plataformas de streams, discos, É louco isso, né, porque, muitas vezes, as pessoas não têm ideia, do, da movimentação, em torno do, num show de um artista popular, que hoje é um artista setanejo, né, que você tava falando, sabe, o pipoqueiro ganha, o cara que tá vendendo lá, a batida de, de, de maracujá na porta do negócio, ganha, as pessoas que tão numa cidade próxima, vão pra cidade onde tem o show? Eu acho que essa, essa luta pra, pra deixar cada vez mais importante, o compositor, ela vem de anos, ela vem de anos, muitos, graças a Deus, conseguiram fazer essa transição, muitos foram realmente valorizados, eu acho que a última, a brigar muito por isso, foi a nossa querida Marília, né, ela tinha esse, essa cana, esse poder de mostrar, pô, esse aqui que fez, e esse aqui é o que gravou, e eu que fiz, eu que vou cantar, e tudo mais, e, eu acho que, de alguns anos pra cá, começou-se a valorizar muito isso, eu cheguei a ver vários programas de televisão, que levaram, né, artistas, e tanto compositores, pra falarem disso, eu lembro de uma cena marcante, que não tem nada a ver com o segmento, de um programa do Faustão, onde o Zeca Pagodinha, ia lançar um disco, e ele levou todos os compositores, depois uma cadeira, na frente, assim, e o Faustão, e o Faustão, brincando com aquilo, e aquilo ali, ficou marcado na minha cabeça, de sempre, onde eu estiver, cantando, falar quem fez a canção, falar quem fez, valorizar isso, né, porque como a gente falou aqui anteriormente, toda essa engrenagem, essa máquina que gira, ela começa dali, não que aquilo ali tenha mais importância, que o cara gravou, que o cara que faz o evento, mas tem a sua importância, se cada um entender isso, por isso que vira, a gente vê os eventos, o cara que não aceita pagar o ECA, o outro não entende, o cara gasta na iluminação, o artista, às vezes, gasta no ônibus, gasta na divulgação, e na composição, não, aqui tem que ser o mais barato, o outro, e ele esquece, que não vai fazer a coisa acontecer, e eu acho que, enquanto eu puder estar aqui em vida, falando, e tentando valorizar, e tentando mostrar isso, como grandes outros mostraram, acho que é uma das minhas missões. Você sabe que essa história de compositor, tem uma história muito engraçada, porque o Ari Barroso, era um dos caras, era um grande compositor, e era um dos caras que mais defendiam, ele tinha um programa de rádio, um programa de calor, e ele exigia que o cara soubesse, que o candidato soubesse quem era o autor da canção. E aí aparece um cara que vai cantar Aquarela do Brasil, que é do Ari Barroso, e aí ele falou, o senhor sabe quem é o autor dessa música? O cara falou assim, não, não sei. Aí ele está cantando, e o cara canta assim, Brasil, eu vou cantar-te nos meus versos. Isso que o Ari Barroso falou, para, 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 nos seus versos, o senhor canta o que o senhor quiser, nos meus versos, o senhor não vai cantar mais. E essa questão da composição, ela de uns anos para cá, ela virou uma coisa tão louca, porque óbvio, né cara, a gente sabe que tem uma renda financeira legal, para quem chega logo. E merecida, né? É, mas assim, cada um escolhe um jeito de mostrar como é essa renda bem, e alguns compositores, algumas pessoas, começaram a mostrar de várias formas como é essa renda bem, como a pessoa vive e tal. Cara, e isso criou, na minha visão, uma loucura, tão grande assim, no meio, de pessoas que são, o cara é médico, mas o cara quer ser compositor. É isso, cara. E aí tem uma história engraçada, que eu ouvi de um cara, que ele estava numa roda compondo, e tinha um amigo médico, que estava ali do lado, ele falou, posso ver hoje, cara? Você respondeu, claro, pode ver. E os caras fazendo a música, ele chegou no refrão, e agora que a novinha vai, e o cara diz, chão, 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 não tinha outra coisa, que não vou ser chão. Então, cara, virou uma coisa tão doida, que assim, muitas pessoas, começaram a ver a composição somente como a parte financeira, e eu acho que é nesse momento que a arte meio que se perde, perde o valor, quando você começa a pensar só nesse negócio, quando você esquece do amor, do frio na barriga, do arrepio de você escutar, aqui, você é dentro do carro, quando você acaba de fazer, e são coisas mágicas que a gente não pode perder. essa geração que eu vim aí, que eu falo que eu cheguei aqui, a Marília, a Maiara Marariza, o Henrique, fazendo guia, o Zé Neto Cristiano, era mágico demais, a gente poder, capaz de fazer uma música, escutar ali a voz da Marília, cantando a música ali, do jeito dela, no violão, cara, isso era... Você chora? Caramba! Tem música que eu, eu tô no meio dela, eu tô chorando, principalmente quando eu tô fazendo sozinho, porque tem um negócio de visualizar aquilo ali que eu tô vivendo, em colocar uma pessoa, ou me colocar naquilo ali, naquele sofrimento, naquele trem ali. Falando, por exemplo, você pega, você estourou um sucesso, você fez uma canção com a Marília, você escuta essa canção na rádio, a Marília cantando a tua música, muitas vezes, imprimindo o sentimento que você queria imprimir, dá aquela baqueada, dá demais, dá demais, graças a Deus, é uma coisa que eu luto pra não perder, essa emoção de ver a sua música sendo gravada, essa emoção de ver que aquela energia que você pôs ali, ela foi alcançada, triplicada, certos artistas têm certas interpretações de artistas que mexem muito com a gente, ainda mais quando é a música da gente. Então, eu sempre me emociono, eu sempre sou grato a Deus por aquele artista ter acreditado, você estava falando daquele negócio do artista participar do comecinho ali, você falou do Michael Sur, eu falei do Tim Maia, não era nada, eu acho que eu tinha esse privilégio de chegar em Goiânia e conhecer certos artistas que estavam ali, fazendo o mesmo que eu estava fazendo e pensando em uma carreira, e aí você participar daquele começo e estar com esses caras, com essas pessoas até hoje, isso é o mais mágico de tudo. Depois de 10 anos de carreira da Mayara e da Maraísa, você pegar o celular e está lá, a Maraísa, nessa, e aí eu estou precisando de uma música, que dia que nós encontra? Ou você vê o Henrique com 13, 14 anos de carreira, ou que dia que você vem mostrar as músicas, fez ou fez? Isso, cara, isso não tem preço que paga, porque você começa a entender um pouco da sua importância ali, naquilo ali, e além de você ser grato, você desafia a ser cada dia. diferente, a surpreender você pegou o corre dessa turma toda também. Exatamente, cara. Isso é muito bom, eu agradeço ele sempre. Quando eu fui gravar o meu DVD, e aí eu convidei o Gustavo para ir, ele fez a maior questão de ir no nível que o Gustavo está artisticamente, em números, em bilheterias e tudo, e o cara aceitar o Bruno, um ídolo máximo, acho que para qualquer pessoa, e o cara se dispôr a ir lá, o próprio Diego de Tulu, que está em uma crescente, uma carreira maravilhosa, eles todos irem lá, aquilo ali fez muita diferença para mim, porque o Grave não deve ter uma cidade onde nunca teve esse tipo de evento, cidade pouco mais de 10 mil habitantes, no dia lá tinham 20 mil pessoas, com certeza 15 mil era isso. Gustavo, mas não vem aqui, o cara também tinha, então lá, se é verdade. Mas foi muito mágico, foi muito legal, eu cheguei num momento da minha vida assim, que eu só agradeço, o que acontecer, o que está acontecendo, é só lucro, e vou ficar tentando aproveitar o processo, porque no dia de amanhã a gente não sabe. Para terminar, quais são os próximos planos de Itália Slessor? Ah, cara, os próximos planos agora são, a gente deve lançar mais um single agora, no começo de setembro, a gente não pode perder o hype da Cadeção Amorada Moça, o ano que vem tem um DVD gigantesco, Deus quiser, e mais uma cidade que faz parte da minha história, tanto como foi na Loponte, provavelmente Araxá, e continuar, nessa briga dos repertórios, continuar conseguindo surpreender a galera que espera de mim, com as composições, isso é um exercício, ao mesmo tempo é uma satisfação você poder escrever algo e emocionar pessoas, é uma coisa que eu quero fazer quando eu tiver saúde, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Até uns 200 anos, acho que dá para fazer. A gente está com mais cedo ali, do jeito que o trem lá vai, o povo vai começar a viver até os 150, 200, vai surgindo um monte de coisa aí, né, Céu? Tales, muito obrigado. Obrigado a você, cara, pelo carrinho, pelo espaço. Obrigado pela audiência, e fica ligado que logo, logo, tem mais um Conversas Musicais com o Sérgio Machins. E aí